Oi pessoal e bem-vindos ao Fat Goldfish! No meu vídeo da semana passada eu mostrei para vocês um pouco sobre seleção e descarte de alevinos, como eu faço a minha seleção e descarte, o que eu costumo observar primeiramente nesses peixes para poder fazer essa seleção de alevinos que eu quero continuar mantendo. E eu sei que vídeos com esse tema às vezes recebem bastante crítica, mas eu gostaria de frisar aqui nesse meu canal que o que eu passo para vocês é informação de manejo desses peixes. Isso não é uma coisa que só eu faço, isso acontece no mundo inteiro e às vezes não só com o Kingo. Muitos animais desses que foram domesticados por nós passaram por toda essa seleção de matrizes, seleção e descarte de filhotes e o Kingo também faz parte desse grupo de organismos criados artificialmente e existe essa seleção artificial. A gente não pode se esquecer que na natureza existe a seleção natural, isso é, o Kingo descende dessas carpas, esse grupo de carpas normalmente eles produzem centenas, milhares de ovos na natureza, aquele próprio grupo de carpas vai se alimentar dos ovos, você tem vários outros predadores que vão se alimentar daqueles ovos, depois quando os alevinos nascerem você vai ter predadores atacando aqueles alevinos, você vai ter inconstantes no meio ambiente que vai estar afetando a vida e o desenvolvimento daqueles alevinos, e às vezes um grupo de milhares, algumas poucas dezenas ou alguns indivíduos apenas vão sobreviver à fase adulta para se reproduzir novamente. Então, disso, nessa seleção natural, esses organismos, esses filhotes que se adaptarem melhor àquele meio ambiente, que conseguirem se alimentar melhor, que aguentarem variações de temperatura, que souberam se esconder de predadores, que tiveram a cor mais discreta, e coisas do tipo, eles vão sobreviver e vão dar origem à nova geração. Os quínguos, por exemplo, foram peixes criados de modo artificial, isso é, nós criamos os quínguos a partir dessas carpas selvagens. E esses quínguos, eles foram desenvolvidos e selecionados durante séculos para que certas características deles fossem atraentes no nosso ponto de vista, e isso passou a ser o ideal para esse peixe. Então, como não existe a seleção natural, vai existir uma seleção artificial que é feita por nós para que certas características desse peixe sejam mantidas. Então, a seleção artificial, ela é tão cruel como a seleção natural, e ambas existem, queira vocês ou não. Existem outros fatores que estão ligados a esse descarte de alevinos, também que são muito importantes de comentar. E eu vou apresentar para vocês agora, de uma maneira muito simples, a história de dois grupos de alevino. Um é esse grupo que está sendo criado nesse aquário daqui, e o outro é um grupo que está sendo criado nesse aquário aqui de baixo. E existe uma diferença marcante de como esses peixes estão se desenvolvendo, mesmo estando com o mesmo tamanho de aquário, com a mesma quantidade de água, com a mesma temperatura, e sendo alimentado da mesma maneira. Esses alevinos, eles se desenvolveram num grupo que foi de uma desova de 80, mais ou menos, indivíduos que eu tive no final. Desses 80, eu fui selecionando esse grupo para que ele ficasse num grupo de mais ou menos 30 indivíduos. E o que vocês estão vendo aqui, é uma amostra dos filhotes, um que é o maior do grupo e um que é o menor do grupo. Esse grupo de filhotes, eles nasceram, eles eclodiram dos ovos, esses alevinos, no dia 7 de abril. Então, são filhotes que estão aí com um pouco mais de um mês. E eles estão se desenvolvendo bem. Maiorzinho. Está com quase 2 centímetros. E isso porque são filhotes de shortbud e ryukis, isso é, são peixes que não tendem a crescer tanto em comprimento, mas mais ganha corpo no começo. E são peixes que estão crescendo muito bem. E agora o que eu vou mostrar para vocês, é um grupo que está sendo criado num outro aquário. E nesse outro aquário, eles começaram numa população de mais ou menos 300 indivíduos. Esses 300 indivíduos, durante os primeiros 10 dias, a segunda e a terceira semana, eu comecei a fazer descartes grandes nesse grupo de alevinos, até porque já dava para perceber que eles não estavam se desenvolvendo da maneira correta num grupo tão grande. Então, só para vocês terem uma ideia, eu vou mostrar para vocês agora a média de tamanho, mais ou menos do maior e do menor, desse grupo de alevinos. Então, está aí. Esses peixinhos, eles têm, no máximo, 1 centímetro, mas tem aí por volta de 8 milímetros, alguma coisa assim. E esse grupo de alevinos, ele nasceu no dia 11 de abril. É possível que esses peixinhos que vocês estão vendo, daqui a 4 dias, eles consigam ficar do mesmo tamanho que os outros alevinos que eu mostrei para vocês. Então, o simples fato deles estarem em um grupo muito maior, eles têm muito menos acesso a recursos, existe muito mais competição. Às vezes, você tem alguns indivíduos que podem estar com o sistema imunológico assim, fragilizado, e vão ser mais suscetíveis a contrair o fungo, a contrair uma bactéria. Não se esqueça, pessoal, esses fungos, essas bactérias, eles existem normalmente aí no nosso aquário, é muito difícil se livrar deles. Mas, normalmente, esses fungos e bactérias só vão causar algum problema para indivíduos que estão com a imunidade fragilizada. E os alevinos, eles são muito suscetíveis. Quando você tem um grupo muito grande de alevinos, é muito mais fácil existir uma contaminação muito grande dentro do aquário, de um passar a doença para o outro, e passar para o outro, e aí vai. Em um grupo de pequena, é muito mais fácil, primeiro, você identificar que você tem algum peixe com problema, e já separar aquele peixe, do que em um grupo grande. Em um grupo grande, muitas vezes, passa despercebido. Aí, quando você começa a ver, tem uns dois, três que morreram, e você não está entendendo o porquê. Depois aparece mais um grupo de cinco, seis mortos. E, de repente, você pode perder lotes inteiros de peixe se você não conseguir adequar o tamanho da sua população com o que você pode gerenciar com o espaço que você tem. Então, às vezes, parece ser crueldade você começar a fazer esses descartes logo no começo, mas, se você não fizer esses descartes, às vezes, você sabe que você vai enfrentar coisas muito piores na frente. Por exemplo, ter uma propagação aqui de bactéria, de fungo, de alguma coisa. Outra coisa que eu posso citar para vocês é alimentar esses peixes. Como eles são alevinos ainda, eles não são muito fortes, então é difícil você colocar dentro de um aquário como esse um sistema de filtragem poderoso, muito forte, para conseguir manter essa população de peixes saudáveis. Então, você tem um sistema de filtragem normalmente como o que eu uso, que são os filtros esponja, que é o que a maioria dos robistas usa também. E o que acontece é que para você alimentar uma população, às vezes, de 300 alevinos, num aquário como esse com um sistema de filtragem fragilizado, você vai poluir essa água de uma maneira muito mais rápida do que se você estivesse apenas tentando alimentar, dando a proporção de comida correta para um grupo de peixes menor num espaço muito maior. Algum pico de amônia, algum pico de nitrato, algum pico de alguma coisa dentro desse aquário e os alevinos são muito suscetíveis a isso. Aí, às vezes, você vai dormir à noite, você acorda de manhã, tem mais alevinos mortos dentro do aquário. Isso acontece com muita facilidade. Então, é importante que você comece a adequar o tamanho da população para um tamanho do aquário que você possa manter, gerenciar ele da maneira correta, alimentar seus peixes da maneira correta para que eles possam crescer e se desenvolver da maneira correta. E já que você tem que reduzir a sua população, é aí que entra também aquela parte de você selecionar aqueles que têm algum problema congênito, que às vezes não têm um apêndice, não têm um olho, não têm uma nadadeira. Depois que você examinou esses peixes que têm esses descartes óbvios, você ainda precisa reduzir essa população. Então, existem aqueles outros descartes, que são os descartes específicos para a variedade que você está trabalhando. E nesses descartes específicos, você vai ver se o peixe está com a nadadeira caudal simples ou dupla, se é a variedade que você está criando, se esse peixe está ou não com a nadadeira dorsal. Às vezes você está produzindo um ranchu, ele não pode ter a nadadeira dorsal. Então, você vai separando para que aquele grupo de alevinos que você está mantendo, você mantenha aqueles grupos de alevinos, já que você tem que fazer descartes, você mantém os alevinos dentro daquele padrão específico da variedade que você está querendo reproduzir e que você vai vender no futuro. Algumas pessoas, no meu último vídeo, eles fizeram várias recomendações, muito interessantes. Por exemplo, em vez de você descartar os alevinos, por que você não cria esses alevinos num pequeno lago? Se eu estivesse criando, eu colocaria eles num pequeno lago. Mas aí você não pode esquecer que às vezes você vai estar criando esses peixes de baixa qualidade, você vai colocar eles ali naquele seu lago. Se a pessoa tiver espaço para ter um lago, aí no próximo ano, você vai ter aqueles peixes maiores, você vai estar tendo outra reprodução, você vai ter de novo peixe de descarte não é uma coisa que funciona no mundo real, entendeu? Você vai ter uma superlotação de peixes ali, você vai ter picos de toxina naquele tanque, se você tiver muito peixe, você não vai conseguir alimentar eles da maneira adequada, às vezes você vai ter um surto de uma doença qualquer e vai começar a morrer um monte. Então você está simplesmente adiando o inevitável quando você faz dessa maneira. Outras pessoas comentaram, por que que em vez de descartar os kings, você não mantém um outro aquário e nesse outro aquário você mantém os grupos de alevinos que são de grades diferentes. Então esse daqui é um grupo de alevinos de grade boa, muito bem desenvolvido, esse aqui é um grupo de alevinos de uma grade mais baixa e vem desses alevinos em diferentes grades. E isso é interessante também, principalmente quando você mora num país que às vezes é difícil encontrar kings de boa qualidade ou você não encontra determinada variedade de kingo e coisas do tipo. mas eu moro aqui na Inglaterra quando eu passo meus peixes pra frente as lojas elas simplesmente não aceitam peixes de baixa qualidade elas aceitam as lojas de aquário aceitam kings de grade B pra cima aqui na Inglaterra. Então eu não vou ter pra quem passar esses peixes pra frente. E as lojas elas fazem isso também porque o metro quadrado aqui em Londres é um dos metros quadrados mais caros do mundo. Então aquela loja ela quer colocar no display dela apenas peixes com alto valor agregado pra que ela ganhe mais. E isso eu uso pra mim também. Se eu tivesse a oportunidade de colocar um outro aquário aqui na minha casa eu preferia fazer meus peixes desovarem de novo ter um outro grupo de alevinos e selecionar os melhores grupos de alevinos e continuar mantendo naquele tanque o melhor grupo de alevinos possível em vez de ter que investir dinheiro crescendo um grupo de alevinos de baixa qualidade que seria descarte. Então assim falando assim economicamente não é viável pra mim se eu posso criar peixes de alta qualidade criar peixes de baixa qualidade custa a mesma coisa um investimento num peixe de baixa qualidade do que num peixe de alta qualidade então as pessoas elas decidem aonde que elas vão colocar um investimento delas não só financeiro como investimento pessoal porque você vai ter muito trabalho pra ficar limpando o aquário pra ficar fazendo TPA pra alimentar esses peixes com tudo do bom e do melhor eu compro ovos de artemia eu eclodo artemia aqui na minha casa faço culturas alimento eles com artemia recém eclodida viva eu dou ciclops pra esses peixes comerem que é um copepo de água doce eu alimento eles com larva de mosquito às vezes eu vou no meu quintal pegar larva de mosquito ali nos meus tanques que eu tenho lá de fora que eu vou mostrar pra vocês em um outro vídeo e assim eu faço de tudo durante uma boa parte do ano pra que esses alevinos tenham tudo que eles precisam pra se desenvolver da maneira correta então pra mim vale muito mais a pena investir naqueles peixes que tem uma capacidade muito melhor de gerar um retorno no futuro também por mais que que pareça uma coisa cruel de falar a gente precisa fazer essa seleção artificial e pessoas como eu falei muito famosas por exemplo como a Jenny do canal Solid Gold ela também faz os descartes ela e vindo dela eu faço parte da sociedade britânica de kings aqui e os meus parceiros da sociedade eles também fazem esses descartes grandes fazendas de criação fazem esses descartes e eles existem infelizmente as vezes mesmo em fazendas grandes de criação tradicionais o pessoal eles sabem que eles precisam investir o espaço e o dinheiro deles na produção de peixes de alta qualidade o que no final das contas se você for parar pra pensar é importante pra manter o king continuar existindo no final das contas porque se você não tivesse essas novas variedades essas variedades impressionantes as vezes o king ele já cairia da graça dos robistas que estão começando então pra você ter um peixe que continue tendo força nas lojas de aquário que as pessoas continuem investindo nele que as pessoas continuem comprando esses peixes esses peixes eles tem que ser atrativos se só existisse por exemplo o king comum essas variedades mais simples de king às vezes hoje nem existiriam tantos robistas tantas pessoas que se dedicam tanto a esse peixe como existe hoje então existe muita coisa envolvida nessa história de criação de seleção de descarte é um tema que é um tema às vezes chato da gente tentar conversar com as pessoas e explicarem pra essas pessoas o porquê dessas coisas existem mas todas as vezes que vocês que gostam de king por exemplo verem um vídeo na internet e falarem nossa olha que peixe lindo que king fantástico que cores estupendas que formato de corpo sensacional eu quero um king desse isso e aquilo outro ver pra esses king e as pessoas que desenvolveram esses kings eles utilizam basicamente os métodos que nós utilizamos eles precisam fazer seleção de matrizes eles precisam fazer seleção e descarte de LV numa escala muito maior do que vocês podem imaginar muitas vezes porque a gente não pode esquecer também que no Brasil não é assim tão competitivo ainda está pra ser organizado competições de kings show de kings e coisas do tipo mas em muitos países do mundo é extremamente competitivo esse negócio de criação de kings os kings de alta qualidade no Japão por exemplo você vai comprar um ranchu que ganha uma competição esse peixe pode custar 15 mil dólares 20 mil dólares aqui na Inglaterra você vai na Starfisher por exemplo você pode achar lá peixe de 4 mil libras 4.500 libras isso é quase 20 mil reais 25 mil reais por um king então é isso pessoal que eu quero passar pra vocês existe toda uma cultura em volta desses peixes é um tema chato de tratar como eu já falei eu já fiz quase 40 vídeos basicamente sobre kings explorando vários aspectos desse peixe às vezes aspectos competitivos às vezes aspectos sobre cuidado e manutenção desses aquários pra que esses peixes tenham uma vida saudável e é importante que vocês saibam que nós que criamos esses peixes nós gostamos não importa se seja uma fazenda de criação pequena se seja uma fazenda de criação grande se seja um robista muitas vezes hoje e isso é repleto em fóruns tanto se faz ser facebook ser whatsapp e coisas do tipo as mensagens que eu recebo de pessoas falando assim nossa um peixe de 5 centímetros ele tem que idade mais ou menos é impossível saber difícil saber mesmo como eu mostrei pra vocês se for esse meu grupo de peixe que está aqui embaixo às vezes esse peixe ele tem poucos meses um peixe de 5 centímetros às vezes se for criado num grupo de peixes muito maior ou se aquele alivino não foi bem selecionado você está comprando um peixe de 5 centímetros que às vezes tem mais de um ano e esse é um peixe que ele está fadado a não ser um peixe muitas vezes que vai ter um sistema imunológico muito forte a vida inteira ele está crescendo de maneira atrofiada então ele vai ter problemas de saúde futura às vezes é um peixe que vai viver muito então quando nós fazemos essa seleção nós já colocamos à disposição das pessoas que vão comprar esses peixes nas lojas de aquário um peixe de uma qualidade muito maior que ele sabe que é um peixe que tem um sistema imunológico forte que ele vai aí aguentar muito mais e vai viver muito mais normalmente do que um peixe que não foi bem tratado desde que ele era pequeno então é muito difícil você dar a idade de um peixe baseado no tamanho dele entendeu? é como eu falei olha só esses dois grupos de peixe que eu mostrei para vocês vocês tem aí dois peixes com 4 ou 3 dias de diferença que a diferença de tamanho deles é fácil de observar outra coisa é quando você for na sua loja de aquário você procurar para aquelas variedades e por aqueles peixes que você quer tanto encontrar e que você só veda nos outros países porque que esses peixes eles por exemplo não existem no Brasil algumas dessas variedades ou algumas dessas linhagens de peixe ou você vai naquela loja comprar um Ryuken mas o cara está vendendo aquele Ryuken está escrito lá Ryuken mas ele tem todas as características de um fenteio porque as vezes ele veio de um grupo de Ryuken mas ele não se desenvolveu da maneira correta para atingir todos os standards para o padrão daquela variedade as vezes o camarada ele vai comprar um King Bolha uma bolha pequena outra bolha grande as vezes ele vai comprar um telescópio que tem o tamanho dos olhos ou o formato deles diferente as vezes o camarada ele vai comprar um Celestial que um olho está para cima e um olho está para baixo então esses peixes as vezes eles ficam todos encalhados em lojas de aquário e muitas vezes eles vão ser vendidos tão baratos que esses peixes vão acabar na mão de criadores de Jumbo por exemplo que vão usar esses Kings para alimentar peixe Jumbo então está vendo que desde o princípio não vale todo aquele investimento que a pessoa vai ter para produzir peixes de baixa qualidade para colocar esses peixes à venda para a pessoa e são peixes que muitas vezes vão ser muito mais judiados no futuro então nós temos eu por exemplo no meu caso eu tenho essa visão eu já parei ponderei todas essas possibilidades e eu acho que pelo menos para essa criação do jeito que eu estou fazendo está funcionando porque eu não tenho muito espaço e mesmo sem muito espaço eu consigo produzir peixes de boa qualidade no meu esquema aqui na minha casa mesmo outra coisa que é interessante destacar também é que são outros aspectos da criação desse peixe que as vezes as pessoas não levam em consideração mas que elas existem que as vezes é interessante a gente comentar então imagina assim as vezes você tem um criador de Ranchu o Ranchu é aquele peixe que ele se destaca pela ausência na anadeira dorsal que ele tem aquela curvatura no pendunco no caudal dele que é uma característica bem marcante desse peixe as vezes você vai ter centenas de Alevinos desse peixe aquele produtor está crescendo as vezes ele tem espaço ele quer crescer o maior número de Alevinos possível para ele ter um retorno daquela produção que ele está tendo e ele vai crescer aquele grupo de Alevinos e muitos desses ranchozinhos alguns deles vai ter aquela coluna em vez de ter aquela curvatura vai ser uma coluna mais reta o que vai dar um aspecto muito bom de Lionhead de uma outra variedade de peixe para aquele peixe então as vezes o camarada ele não sabe se o peixe dele é um Ranchu se é um Lionhead se é um Eggfish então as vezes quando ele não faz esse descarte dos Ranchus você vai ter alguns por exemplo que tem as características às vezes perfeitas é uma loteria genética para ser um Eggfish por exemplo naquela reprodução de Ranchu as vezes você vai ter alguns características perfeitos para um Lionhead as vezes esses Lionheads e esses que parecem mais o Eggfish podem ficar muito bonitos e podem chegar até a participar de uma competição por exemplo as vezes aquele peixe com formato de Lionhead que nasceu de uma reprodução de Ranchu ele pode até ganhar um prêmio como Lionhead numa competição com uma variedade específica completamente diferente dos pais dele mas as vezes imagina assim aí o camarada está naquela competição aí ele vê aquele Lionhead que é campeão aí ele vai lá e compra aquele Lionhead para colocar junto com os reprodutores dele isso quer dizer o camarada que queria um Lionhead que tem uma criação de Lionhead que comprou uma matriz campeã de Lionhead que colocou para se reproduzir não sabia que os pais daquele Lionhead eram Ranchus então ele não vai produzir Lionheads de alta qualidade como se ele tivesse comprado uma matriz que já vem de uma linhagem longa antiga de Lionhead que tem uma probabilidade maior de passar aquelas características para os descendentes dele então vocês estão entendendo porque as vezes um produtor tradicional respeitado de quinhos ele faz essa seleção mesmo sabendo que pode ser que esse peixe ele tenha as características corretas para outra variedade mas que ele não vai cometer a gafe de no futuro passar esse peixe para um outro reprodutor que vai esperando que ele vai ter uma produção muito boa para a variedade que ele está trabalhando então é interessante que a gente saiba que existem todas essas problemáticas que envolvem esses peixes as vezes a gente só é interessante aprender é por isso que eu passo essas informações para vocês como eu falei gostem ou não eu mostro para vocês o manejo que é utilizado com esses peixes de modo tradicional as vezes de um modo urbano como que eu utilizo eu tenho sucesso fazendo isso na minha criação porque eu já aprendi isso errando muito não é atoa que eu faço seleção de alevinos eu já perdi lotes inteiros de alevinos no passado justamente por ter essa pena inicial de fazer a seleção correta desses peixes então o que eu passo para vocês é muito dessas informações que eu tenho gostem ou não se eu vou ter 20 mil inscritos 30 mil inscritos 200 300 mil inscritos of course desculpa é claro que é bom ter um monte de gente você está conseguindo alcançar tantas pessoas com o material que você está produzindo que é um material que eu juro para vocês que eu faço porque eu gosto do hobby porque eu gosto do hobby eu sei que tem é um hobby que a gente pode aprender muita coisa que a gente pode estar fortalecendo ele de alguma maneira que as vezes você está ensinando um conceito diferente para alguma pessoa utilizem do que eu passo para vocês o que vocês quiserem utilizar eu já falei centenas de vezes no meu canal as informações que eu passo no meu canal é para que vocês somem as informações que vocês já tem e vocês construam um conhecimento e a partir daí vocês desenvolvam um hobby que vocês tem da maneira que vocês quiserem vocês não precisam seguir a risca o que eu falo seguir a risca o que a Jenny fala o que o Joey fala e aí vai existem várias pessoas todas elas as vezes mostrando um conceito diferente para vocês o que é importante é que vocês absorvam todos aqueles conceitos e desenvolvam a maneira pela qual vocês querem trabalhar dentro desse hobby que vocês querem curtir esse hobby porque a gente não pode esquecer nunca que a gente está nisso porque a gente gosta entendeu que esses peixes eles têm que ser respeitados não importa se você está apenas mantendo esses peixes você está criando e reproduzindo esses peixes eu não pego os meus peixes que são os alevinos que são para descarte e trato de mal de maneira alguma esses peixes eu desrespeito esses peixes de maneira alguma eu faço tudo de uma maneira técnica o mais humano possível não é porque eu sou um cara mau ou a Jane uma pessoa amada e todos esses criadores que já existiram no mundo são pessoas más a gente na realidade gosta muito desses peixes é por isso que a gente quer que eles continuem existindo porque como eu falei antes às vezes se eles não tivessem a qualidade o padrão que eles têm hoje são peixes que estariam praticamente extintos porque como são peixes que são criados em ambiente confinado são peixes que não existem em ambiente selvagem se você parar de cultivar e se ele sair do gosto das pessoas é um peixe que simplesmente vai parar de desistir então é isso aí pessoal espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje eu gostaria de saber da opinião de vocês pode deixar escrito aí nos comentários se você é a favor do descarte de alevino se você não é a favor do descarte de alevino eu acho que todas as pessoas elas têm o direito de se manifestar e de expressar a sua opinião com relação ao tema seja bom ou não a gente está aí para ouvir o que vocês têm a dizer então é isso aí pessoal espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje espero que todos vocês tenham uma ótima semana e até a semana que vem tchau tchau valeu